20 de outubro de 2017, data que a Isadora nunca mais vai esquecer. Ela teve a vida transformada, depois que um colega de sala sacou uma arma e atirou em pelo menos seis alunos, matando dois adolescentes e ferindo mais quatro, incluindo ela, que ficou paraplégica. Eu tive minha privacidade invadida, eu ainda não consigo me virar completamente sozinha, eu ainda dependo muito dos meus pais, mas assim, eu posso dizer que no geral eu estou bem. Claro que tem dia que eu só quero ficar chorando e me perguntando por que disso, mas eu estou viva, então é no que eu garro. As cenas do massacre do Colégio Goiás esmarcaram a população, os estudantes, professores e pais de alunos, e mudaram para sempre a vida das famílias das vítimas. Um ano depois, em 2018, nasceu um projeto do Poder Judiciário para prevenir esse tipo de ataque em escola, o programa Pilares. Ele previne conflitos e atua também após a ocorrência desses conflitos. E não apenas para prevenir eventos como esses, como massacres, ataques, mas também para trazer paz no ambiente escolar e prevenir aqueles conflitos que são trazidos pelos alunos de casa. Nos últimos 10 anos, o Brasil registrou 8 massacres em escolas, incluindo o ataque do Colégio Goiáses aqui em Goiânia. Mas além desses casos mais graves, existem outros pontuais dentro do ambiente escolar, como ameaças e agressões. E a preocupação com o emocional desses adolescentes aumentou muito nesse período pós-pandêmico. Nós já tivemos inúmeras vezes narrativas de abuso de natureza sexual de alunos que nós jamais esperaríamos que isso ocorresse. Então, neste ambiente, eles se sentiram seguros para narrar o que ocorria e para, evidentemente, denunciar esses abusos. A Clédia é professora e mediadora. Ela trabalha junto às escolas de Goiânia quando uma situação de risco é identificada. A gente reúne com os alunos e a gente vivencia com esses alunos os círculos de construção de paz. O círculo de construção de paz é um espaço planejado de forma estratégica para que os alunos possam refletir e dizer qual o sentimento, qual a necessidade, o que estão levando eles a ter esse posicionamento, essa atitude. Um exemplo de como o projeto preveniu uma tragédia é de uma escola estadual de Lusiânia. Um grupo formado por alunos planejava um massacre no local. Mas depois do pedido de ajuda da escola, eles desistiram e se arrependeram. Quando nós aplicamos o projeto para esses alunos que estavam em conflito com professores, alunos que estavam ameaçando os profissionais dentro da escola, onde eles não conseguiam se entender e com a aplicação dos círculos, a conversa com eles, nós podemos direcionar tudo aquilo que vinha para o lado da violência, para a construção da paz. A nossa equipe multidisciplinar do Tribunal de Justiça faz o treinamento dos professores. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui com 800 professores da Rede Municipal de Educação de Goiânia e eles então são capacitados para a realização desses círculos. E no ambiente escolar, eles aplicam a metodologia do programa Pilares para buscar justamente a implantação da paz no ambiente escolar com a eliminação dos conflitos. Precisa sempre estar de olho em cada aluno, sabe, em suas atitudes, porque muitas vezes sinais são dados e ignorados. Então, é preciso ficar sempre atento e chamar esses alunos para conversar mesmo, porque isso tudo é muito sério, é muito dolorido.